Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down Salve, salve, turminha! Aqui quem fala É o Joaquim da CB3 Então, ó Tô aqui, Domingão Tô Não sei quem é, mas tudo bem Um cinto bom Vai pra lá, é? Vai pra lá? Isso aqui é pro encontro Aqui no outro lado É, mais de grau, né? Os meninos empinando Não, vim de lá Tá muito mutuado E eu acho que Você entra aqui E vai direto Aí você já vai ver Os meninos empinando Tá assim, ó, cheio Palmares É Gostezinho, rola Topada, viu? Tô com o canal também agora Tá novo no canal ainda Diz aí, tá gravando O cara da Minerone O cara da Minerone Vou se inscrever, viu? Vamos lá Vai com Deus Bora Aí reconhecimento é assim, né? Por isso que a gente faz canal Não é nem por dinheiro Não é por nada O meu caso não é, né? Esse reconhecimento Pessoal para Ficar louco Pra tirar foto Adesivo É Topada, acho que ele Personalizou Foi Então isso é gratificante Entendeu pra gente? É o carinho do povo Onde vê A gente É Quer falar Quer tirar foto Quer adesivo Então acessar É o canal do cara O cara da CB300 Foi isso que ele falou, né? Então é nóis, né? Não Andadinha aqui Eu acompanho já Aqui Vem lá, já Havaí e Pujuca Agora Ai, doido, doido O vento está demais 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 Eu acho que dá pra vocês escutarem Então é isso Se inscreva aí O canal do cara aí Muito humilde E é nóis Meus amores Ali é propaganda da Globo Quanto mais o tempo passa Mais o moderno a gente fica Só que devagarzinho Pra conhecer um pouco Aqui o lugar Porque rápido Ninguém vê nada, né? É o que eu acho Ninguém vê nada Com a cruz Feito de carro Legal também Olha aí, gente Muito legal Gostei muito E tem uma moto lá em cima Ó E onda Uma moto lá em cima E onda, gente Passar aqui pela polícia Então, gente O vídeo não fica longo Vou encerrar o vídeo aqui, tá? Fica Na benção do Senhor Os cês todos Vamos pra pôr de galinha? Bora Pra não ficar muito longo Também vídeo muito longo É chato Eu mesmo acho Então é isso, meus amores Fique com Deus Se cuida Se inscreva Compartilha aí E comenta aí Fui Fui E aí E aí